Perfeita! Fada! Oi fada sensata! Ah, vem com a gente! Vem com a dona! E aí bonito! Tava onde amor? Tava ali com o nosso coronavírus, ababado! Tava vendo a reportagem e foi... E cadê sua máscara? Oi? Sua máscara? Ah, mas eu não sei! Vem o que? Vem com a gente! Vem com a dona! Toda hora você passa um hidratante aí! E álcool em gel toda hora também! Cadê? Botou? Olha os seus peitos aparecendo! 3ml, dizia, sombra de ladrão! 2ml aqui de silicone! Quem botou foi eu, não foi ladrão não! Peraí, amor! Foi eu que botei! Você botou o que, rapaz? Boneca, faça o favor! Grau, 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 grau... Vem com a minha, minha! Grau, 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 grau... Grau, 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 grau... Vem, eu vi no lugar pra... Não é que a gente tá de quarentena, eu vi no lugar dela! Não vem, meu bem! Vai, dê! Preciso... E aí